O povo acordou A gente está aqui em solidariedade aos manifestantes do Brasil Estamos organizando vários eventos ao decorrer da semana Por favor, se vocês quiserem se juntar, vai lá na página no Facebook E o nome da página é A democracia não tem fronteiras E isso, a gente tem que falar Muito obrigada, a gente tem que falar Muito obrigado, a gente tem que falar A gente está conseguindo sair melhor, com certeza E muito obrigada por receber a gente tão bem aqui fora Eu quero muito bem a vocês, eu amo a Nova York É a resistência Como é que é a palavra que é? É a resistência Obrigada Obrigada